Abra o teu coração, peça essa intimidade com Deus, porque o Senhor anseia em ter um relacionamento com você, Ele anseia em ter um relacionamento comigo, adora o Senhor em espírito e em verdade. Adorador, é tudo que eu sou, adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar? A voz de um coração, se eu subir ao céu, eu sei que lá está, se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei, Me ausentar do teu olhar Tu és um Deus que me sonda, tu és um Deus que me vê Não tenho todas as respostas, mas nenhuma coisa eu sei, com toda minha vida te adorarei Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador Não existem prisões que contenham a voz De quem te adorar, de quem te adorar, Senhor Adorar é o que sei, adorar é o que sou, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador Não existem prisões que contenham a voz Se quem te adorar, Senhor Se eu perder, se eu vencer, se eu subir, se eu descer Te adorar é o que sou, nada pode calar o adorador Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador Não existem prisões que contenham a voz Não existem prisões que contenham a voz Que contenham a voz e quem te adora Adorar é o que sei, adorar é o que sou, nada pode calar o adorador Não existem prisões que contenham a voz Que contenham a voz e quem te adora 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 Ó Senhor Nós queremos te adorar, Senhor Nós vivemos para te adorar, ó Deus O propósito de nossas vidas, Senhor É te adorar Te exaltar e engrandecer O teu santo nome, ó Deus As palmas louvam Engrandece o nome do Senhor Amém Obrigada pela oportunidade Sou igreja de Deus Amém 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 Obrigado.